Eu gosto da espada de repulsão. Porque eu já vi esses pra longe? É, aí eu não preciso ficar me preocupando dos caras ficarem tudo perto de mim, sabe? Matando. É, eu tô olhando pro lado, tem dois zumbis vindo pra minha direção. O que que eu faço? Mata eles. Ah, eu consegui uma espada de julgamento 1. Eu quero também um negócio encantado. Me deixa XP. Pronto, agora que eu consegui uma espada de julgamento 1, eu vou ganhar mais XP e... Tipo, se você pega alguém com armadura, tem mais possibilidade dele dropar armadura. Sim. E mais possibilidade dele dropar o item que ele sempre dropa. Ferro. Pô, cara, eu tô matando aqui um monte. Amarrei ela. Por que vocês não fazem, em vez de fazer um iron golem, por que você não faz um iron golem? Mas a gente tá fazendo iron golem. Nossa, como é que... O iron golem faz assim mesmo? Sim. E o snow golem, como é que você faz? Ah, é, né? O iron golem... Ah, é, agora que eu não me abri. O iron golem faz, é... Dois... Dois... Dois blocos de neve. É, aí a cabeça de abóbora. Medé! É só o único aqui com uma espada não encantada. Eu te dou um. Sai, aranha. Ah, ela agou. Lagou e... Lagou e... Explode, creep. Ah! Tá lagando aqui pra mim. Nossa, daqui a pouco... Ah, não, Bia. Eu... Eu... Tô suando aqui, matando tudo e qualquer moço. Ela chega e rouba todo o meu XP. Rouba as horas de XP. Deixa eu matar, deixa eu matar. Aí, ó. Consegui fazer do par. XP, XP. Quero XP que vem. Ei, Enderman, sai de mim! Eu vou morrer pro Enderman. É, eu tava matando tudo em grupo. Never boy. Alguém pega meus itens? Tá. Peguei. Agora me dá. Não. Brincadeira. Pô, você vai querer ficar com espada de pedra? Eu tô usando uma espada de pedra. Semi-encantada. Me dá aí, logo! Pera, só tá saindo daqui. Me dá! Que raiva! Pronto, agora eu te dou. Toma. Quais são seus itens? Pan, 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 pal, pan, pan, pan. Era flechas, pólvora, carne. Ai, que raiva. Tá tudo aqui. Acho que você me deu mais. Ah, então me dá tudo. Eu perdoe o aduvinho, eu não tinha nenhum arco, não tinha isso. Ah, mas fica, cara. Nó, quem atirou essa flecha? Que raiva. Vou pegar lá um subagulete pra me falar a minha casa. Nossa, que moça enxada. Oh, oh, Darth Vader, faz a pedra pra gente. Eu também tô querendo fazer minha casa. Só que tô querendo fazer de pedra. O Júnior, e essa casa aqui, você de quem? Que raiva. Que tem madeira, sol, telhado, sei lá. Não, essa daqui vai ser a casa principal. A casa de todo mundo, vamos dizer assim. E a do Mair Lindo? Que raiva. Tem que ainda colocar a casa do Mair Lindo. Depois de todo mundo ver, porque, ó... Por enquanto, aqui em cima... Parcou! Aqui na área de... Na arena de batalha... Vai... Depois... A gente vai fazer lá embaixo, subterrâneamente. É, eu não tô com raiva. Com a mob, crap? Não. Dá certo, deu. Só que spawnava muito pouco móveis. Se spawnasse móveis, ia dar certo. Não, spawnar móveis, spawnava. Só que muito pouco. E tipo, eles não desciam. E falava, um pouco não, spawnava mais móveis do que... Isso é verdade. Que raiva! Quem é que tá mexendo no microfone? Ai, lagou. Que raiva! Caraca, vai falar... É meu! Ele é uma boninha de XBL, eu e o Junior. É meu! Que raiva! Matei o Creeper? Quem é que tá com raiva, meu Deus? O Pelerdude. O Pelerdude. XP! É meu! Oxi! O outro mob. É tudo meu, tudo meu. É meu, 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 é meu. O XP é minha vida. Né? Level 14, Rue! Level 2, Rue! Que raiva! Não, cara, agora sim tá melhor pra pegar XP. Antes naquele, naquela embolação, cara. Aquele grupo assim de esqueleto vindo atrás da gente. Não, cara, você não sabia o desespero da gente morrendo a cada 2 segundos. Que raiva! Era a cada 5 segundos. Morri, pega meus itens, morri, pega meus itens, morri, pega meus itens. Morri, pega meus itens. Aí limpava o chão. Morri, pega meus itens, morri. Aí limpava o chão. Morri, pega meus itens. Cara, eu ficava mais ou menos assim. Que raiva! Eu acho que alguém tá com tanta raiva. Muita raiva! É porque ele perdeu a conta do Minecraft original dele. Tem isso não, é esse jogo aqui, é muito raiva. Eu tô com muita raiva desse jogo. Que jogo? Impossível, já passei o link. Sabe um jogo que é impossível do celular? Aquele jogo do passarinho tem que passar nos canos. Ah, mano, velho. Tem que ser Chuck Norris. Aquele século verde. Meu rank jogou jogando lá na escola. Caraca, velho. A gente quase que taca o computador pela janela lá. Pô, só pode, né? No jogo dele. Desce. Eu vou morrer... Eu tô com fome, sai aranha. Abre a porta, fecha a porta. Eu vou morrer... Eu tô com muita fome, eu vou morrer... Não tem comida aqui. Você já pensou em fazer parceria com a Cláudia Leite, cara? Caraca! What? O que é isso? Quem entendeu? Pra cantar a copa? É, pode crer. Qual é o recorde desse jogo aí, do Flapbird? O meu é 2665556. É louco, isso é senha? Folha do de 5566556655. 556... Eu vou lá no mercadinho. 556555656565656. Você dá 566. Tem um cara ali com a escala de diamante. Tem um cara full dima, ok. Aonde? Aqui na loja. Tem um cara full dima. Tá, agora eu vou economizar até level 30 aqui. Eu ganhei 80 reais. Só quero. Não, cara. Eu faço mais ou menos assim, ó. Eu dou um... Eu atiro... Uma flecha no inimigo. E depois eu vou perto dele e mato. É o melhor jeito. Ele vai pra trás e depois eu vou estampo ele. Aí eu matei. Vamos jogar outro server. Nossa! Sim, aí, ó. Vamos jogar outro server. Vamos jogar outro server. Tá, só deixa eu acabar aqui. Não. Creeper! Nossa, deixa eu ganhar aqui level 16. Ele vai e morre. Quack? Não sei, pode ser. Quando o Creeper mata algum mob... Vamos lá no Slane Mania. Tem que ter um? Tem que ser Hypixel? Vamos jogar. É, bora no Slane Mania. Mania, 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 Mania. Slane Mania. Bora lá no Slane Mania pro... Pro Deryfford poder entrar. Qual o IP? Tá, eu vou passar aqui pra todo mundo. Ah, antes disso eu vou lá na loja vender Slime Ball. Onde é que fica a mesa de tratamento? Dentro da casa. Casa. Ginis. A principal. Ah, tá, aqui eu não vi. Nossa, tem um cara fudima mesmo. Vou passar aí pra... Ah, não, já passei. Eu tô entrando. Vamos jogar Sky Wars. Hot Potato. Tá, Hot Potato. Não, vamos jogar Sky Wars. Hot Potato, é mais legal. Hot Potato, Hot Potato. Pô, mas você não viu no dia que tava... É, o grupo todo reunido aqui, a gente jogando.